Opa, é nóis! O que vocês quiserem? Vocês fazem o ritmo aí de vocês, beleza? Eu quis dizer, você não quis ressuscitar Agora não peça, não me faça a promessa Eu não quero dizer, nem quero acreditar Que vai ser diferente, que tudo mudou Você diz não saber, o que houve de errado Que o meu erro foi ter, que estar ao seu lado A Maria, a meu Deus é tudo O que eu queria Eu dizia o seu nome, o meu E a minha voz e a minha voz Eu não vou enganar Eu conheço os seus vasos Eu vejo os seus dedos Não há nada de novo Ainda somos iguais Eu não vou enganar Não me chame, não vou enganar Se você não saber, o que houve de errado Eu não vou enganar Me beijar ao seu lado, passar e ar Ah, meu Deus, é tudo o que eu queria Eu dizia o seu nome, não me dava nome, não me dava Ah, meu Deus, é tudo o que eu queria Não me dava nome, não me dava Ah, meu Deus, é tudo o que eu queria Não me dava nome, não me dava nome, não me dava Não me dava nome, não me dava Que gostoso, Getty! É um prazer enorme ter vocês aqui, Melissa O que é isso?